Olá gente, tudo bom com vocês? Pessoal da minha varanda, minhas verdinhas, minhas verdinhas. Gente, eu vou aproveitar que aqui atrás está pouquíssima roupa, só tenho salida de roupa, porque aqui é um muro que eu tenho para estender roupa, gente. Então, como eu já falei aqui no canal, eu coloco minhas plantinhas onde dá para colocar. E aqui eu tenho um táctis, né? Eu vou mostrar para vocês, gente, o que eu tenho aqui atrás. Eu tenho, gente, esses cróton, que até agora eu acho que o que pegou foi esse. Coloquei aqui para enraizar, mas eu sinto que ele ainda está verdinho quando eu aperto, né? Ali temos um eca do meu gato. E aqui, gente, eu tenho esse vaso com espada, né? Espada de São Jorge. Eu tenho que tirar daqui, gente, para uma poda, porque tem alguns que sofreram com a chuva, né? Então, bem bonito ele. Eu acho ele muito lindo. Eu tenho esse cacto vela aqui. Eu tenho mais de dois anos com ele, gente. Ele está bem grande já. Está vendo? Então, esse outro cacto aqui, que ele é muito bonito, gente. Porém, eu não sei a especificação dele. Não sei mesmo, tá? Mas ele é bem espinhento, ó. Tem bastante espinho. Está nascendo esse braço aqui. Ele ainda nasceu e está bem grande dele. E bem bonito. Aí aqui eu tenho esse outro cacto. Aqui ele está, ó, se desenvolvendo bem. Ele quase morre, gente. Esse aqui está um pouco maltratadozinho, ó. Mas ele está se desenvolvendo bem. E a aprovação é esse aqui que você vê, ó. Tem esse outro cacto também, que eu estou chamando de cacto azul. Porém, eu sei que pode não ser, né? Mas, porque ele tem essa coloração azul muito linda. E olha, cheio de espinho também, bem diferente, né? Muito lindo esse cacto, viu? Muito linda coisa. Aqui tem esse meu nariz. Esse aqui é meu gato, gente, ó. Meu gato. Não é meu gato, não, tá bom? É só o meu gato que faz essas judiarias com as plantinhas. Aqui tem o coroa de Cristo, né, gente? Que as pessoas falam, né? A coroa de Cristo. E é vermelha as florzinhas dela. Aqui eu tenho essas espadinhas, que eu tenho certeza que é outro nome, gente. Mas eu chamo espadinhas, porque eu não conheço. Sempre tem uma folha amarela. Aí eu coloco aqui dentro. Então, eu tenho essa. Aqui também tem um buchinho, gente. Eu preciso trocar de vaso. Mas é um buchinho, tá? Ou buchinha, não sei como vocês falam aí. Então, essa coroa de frade aqui. Também. Aí, vindo pra cá, eu tenho essas pendentes, ó. Então, essas pendentes. Muito lindas. Aqui a traça de cigana, né? Cola de anzol. Olha que linda. Aqui tá bem nublado, gente. Acho que vai chover. Aqui, eu tenho essas lindonas aqui também. Ó. Tem outro capto que eu adquiri agora. Tenho esse aqui, que eu sou apaixonada. Olha que o vaso encha. Aqui é a razão do meu gato. Então, essa é o Florber. Aqui, muito lindinha. Tá? Essa forração aqui de... Trevinhos, né? São lindos. Tenho esse lembari. Que sempre tá florido, gente. Sempre, sempre a outra florzinha. Ele sempre tá bem florido. E aqui eu tenho outra coro de frade, diferente daquela que eu tenho ali. E aqui eu plantei uma mudinha de dólar. Vamos ver se pega, né? E aqui são essas. E aqui eu tenho outras várias. Tostão. Ali é o alfinete. Ali é o trancemabaia. Algumas suculentas. E ali o cacoalendoim. E ali em cima, algumas suculentas. Então, gente. Na minha varanda, é o que eu tenho. Quem são essas bonitas? Que eu amo, gente. Aqui atrás, né? E aqui sempre tem roupa estendida, tá bom? Sempre, sempre. Inclusive, tô lavando roupa. Então, foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu gostei. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho da educação pessoal. E vem fazer parte da minha varanda. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.